O Centro Integrado de Pesquisa do Hospital de Base de Rio Preto está com inscrições abertas para gestantes interessadas em se candidatar como voluntárias para o estudo da vacina contra a Covid-19 da Janssen. O objetivo do estudo será avaliar a capacidade de proteção do imunizante tanto para a gestante quanto para o bebê. Quem tem mais informações sobre essa pesquisa é o Egberto Caliani. O objetivo desse estudo é avaliar a capacidade de proteção da vacina da Janssen em gestantes e também nas próprias crianças. E o que seria um dos estudos sem os voluntários, não é mesmo? Por isso, ao meu lado está o doutor Maurício Lacerda, que é o virologista, e vai explicar para a gente como é que vai ser esse estudo, doutor. Olha, nesse estudo nós vacinaremos, e isso é importante ressaltar, não tem placebo, todo mundo receberá vacina. Gestantes entre 18 e 45 anos, a partir do quarto mês de gestação, que não tenham tomado vacina ainda. Nós vacinaremos essas gestantes com duas doses de vacina e acompanharemos toda a gestação e também o primeiro ano de vida da criança para verificar a proteção que essa vacina pode dar a elas. Isso é importante tanto para a ciência, para os estudos, para os resultados, e também para as mães que vão ser acompanhadas, né? Sem dúvida, nós faremos um acompanhamento muito de perto dessas gestantes, acompanharemos o parto e acompanharemos essas crianças, verificando então o quanto que essa vacina pode proteger tanto a mãe quanto a criança nesse futuro próximo aí do final da pandemia, mas uma vida por muitos anos ainda com Covid. Só reforçar, quem pode se cadastrar, se candidatar? Gestantes de 18 a 45 anos que não tenham tido vacinadas ainda e que estejam a partir do quarto mês de gestação. Nós vamos preencher um formulário, inclusive, né, no site? Nós temos um formulário online no site do hospital e temos também o número, ou entra no formulário, ou ligue para nós, e nós iremos avaliar e entrar em contato com elas. Muito obrigado pela sua participação. O questionário está no site do OHB, que aparece aí na sua tela, e também, para mais informações, basta ligar no telefone 3201-5000-1014-1015, de São José do Rio Preto, Egberto Caliani. Ok, obrigado, Egberto. Ontem a gente já convocou as mulheres grávidas aí para participarem desse estudo. É muito importante, novamente, a gente falar disso, porque é bom para elas, né, é bom para todas as mulheres, né, é importante, é lógico, se a pessoa estiver à vontade de participar desse estudo. Cabe a cada uma decidir o melhor para si e para o bebê.